Eu queria passar para uma pergunta que, na realidade, são duas perguntas, uma também nos chegou agora há pouco sobre o mesmo tema, de Ronaldo Amarante, consultor e representante comercial de empresas asiáticas. Ele fala sobre o RCEP, a Parceria Regional Econômica Abrangente. Ele menciona que esse recente tratado de livre comércio do RCEP representa hoje 30% do PIB mundial e 2,1 bilhões de consumidores, assinado no ano passado. E ele certamente terá impactos muito profundos na economia mundial. Ao contrário do que se supõe, o comércio interregional na região do leste da Ásia, que se posiciona como um dos mais dinâmicos do mundo, segundo ele, ele pergunta de que maneira o Itamaraty acompanha esse acordo do RCEP e os desdobramentos e possíveis repercussões sobre o comércio com o Brasil. E só para a ministra Cidia saber, o doutor Rodrigo Alejandro Cecim Baruto Torres, presidente do Instituto Nacional de Desenvolvimento e Defesa Social, INDS, fez uma pergunta muito similar sobre as perspectivas referentes a essa parceria econômica regional abrangente do RCEP e o Brasil, como o Brasil poderia se relacionar, se beneficiar de alguma maneira com esse grande acordo, o maior acordo de livre comércio do mundo. Então, um pouco a ministra já falou na sua apresentação, mas talvez se ela pudesse agregar alguma reflexão adicional para atender a essas duas consultas. E claro, bem, eu sim concordo plenamente com os pontos destacados pelo senhor Ronaldo Amarante. De fato, esses acordos, essas novas frentes que estão sendo concluídas na Ásia, elas são de grande relevância, elas terão um grande impacto global, nós acompanhamos aqui o tema na Secretaria de Ásia Pacífico, também na Secretaria de Negociações, a SAMI, e também com a ajuda dos postos no exterior, que estão muito atentos ao impacto, ao significado, à extensão, à profundidade desses acordos, que certamente redesenham a geografia econômico-comercial. O Brasil, ele tem disposição para buscar novas formas de inserção na Ásia, e nós temos buscado nos posicionar. há uma compreensão que novas frentes, elas têm que ser abertas, as negociações, elas têm que passar a ter um novo foco, um foco multidimensional, para além daquela tradicional lógica de abertura de mercados, há também essa preocupação em buscarmos nossa integração, né, nessas cadeias regionais e globais de valor, seja por meio da economia digital, seja pela integração de serviços à indústria, nós entendemos, né, que é importante buscarmos uma inserção estratégica nessas novas cadeias, né, que estão se delineando, a ideia é que mais exportações, mais importações, a ampliação dos fluxos de investimentos dos dois lados, né, de lado a lado, tudo isso ajuda a criar competitividade, agregação de valor às exportações, incentivo ao crescimento econômico, né, então eu acho que nós estamos muito atentos, né, a essa necessidade de um reposicionamento, é, há um esforço grande, né, para identificar novas oportunidades, né, de comércio, investimento, ampliar, né, esse leque de, de opções, bem, o Brasil, verdade, o Mercosul já possui acordos, né, com alguns dos membros do CPTPP, nós já temos acordo com Chile, Peru, estamos em negociação com México, Canadá, Singapura, Vietnã, Indonésia, com relação aos membros da RCEP, né, nós temos já negociações com a Coreia do Sul, queremos lançar novas clientes de negociação com outros países da RCEP, como o Japão, também Austrália e Nova Zelândia, né, que compõem a RCEP, e, mas, também, eu acho, assim, que é importante também fazermos uma crítica, né, às vezes uma certa acomodação, né, nossa, né, Brasil, por exemplo, assim, no setor do agronegócio, né, onde o Brasil é uma potência, né, uma potência global, isso nem se discute, e a gente tem uma participação muito pequena na pauta de importações dos países da Ásia, por exemplo, com relação ao Japão, o Japão que importa 60 bilhões de dólares por ano de alimentos, a gente tem uma participação muito pequena, é 5,2% do total do que eles importam, no caso da Coreia, essa participação, ela é de 4,3%, no caso da Austrália, 0,99%, então, eu acho que, eu acho que, às vezes, claro, novas oportunidades precisam ser prospectadas, mas é preciso também explorar as nossas potencialidades, né, que já dispomos, né, não sei se por um desconhecimento, quais as razões, né, por conta dessa participação tão, ainda tão limitada, né, nessa, nesse mercado do agronegócio, né, para a Ásia Pacífica, então, eu acho que o importante é estarmos buscando uma nova inserção, inserção, uma inserção criativa, uma inserção multidimensional, e tendo sempre em vista essas novas cadeias globais que estão sendo formadas, né. No caso do Japão, como eu mencionei anteriormente, né, o governo japonês, desde 2014, tem, lançou esse programa, o Global Food Value Chain, né, e no ano passado, em novembro, eles lançaram um comitê especificamente para buscar desenvolver parcerias com países da América Latina, e isso com muito destaque para o Brasil. Então, eu acho que essas são oportunidades que nós não podemos perder, ou seja, o Japão demonstrou interesse, nós temos potencial, nós temos a capacidade, temos como agregar valor às nossas exportações para o Japão, poderíamos até pensar, assim como na década de 70, já tivemos o Predecer, por que não ter uma nova edição no âmbito dessa Global Food Value Chain com o Japão, pensando em novos produtos, novas modalidades, né, de integração das nossas cadeias alimentares, né, eu acho que a gente precisa ter criatividade, criatividade, ter, também fazer, assim, um pouco, né, uma reflexão do que pode ser aprimorado, como que a gente pode estar explorando um pouco melhor essas oportunidades, né, a Ásia Pacífica é uma área, assim, de grande dinamismo, e nós temos, né, de alguma forma, né, não ficar fora, né, desse grande mercado, né, dessa grande área, né, com um potencial, assim, que realmente é impressionante, né, mas é isso. Obrigado. Obrigado.